Música Tudo tranquilo pessoal? Eu desejo que sim! Vou passar para vocês aí hoje a fabricação de uma banqueta utilizando metalom, madeira e correntes. Deixo bem claro, não sou eu o autor deste projeto, dessa criação. Eu não tive acesso às medidas. Eu encontrei essa foto na internet, já dou os parabéns aí para a empresa ou para o amigo que criou esse modelo. Eu vou ensinar para um amigo robista, para um amigo iniciante a como fazer um modelo desse de banqueta. As medidas, as técnicas, a forma de montar é minha. Eu estou passando para vocês a maneira que eu consegui fazer aqui. Tranquilo pessoal? Se você gosta aí do conteúdo de solda, serraleria, ferramentas artesanais é só se inscrever aqui embaixo, já faz parte aí da família e deixar o like. Vamos aí para o nosso trabalho de hoje. Metalom 30x30 na 18, vou cortar 8 pedaços de 34 centímetros. É importante a gente caprichar no corte aí, tá? De 45. Pessoal, está tudo ponteado. Aí confere direitinho, né? Está certinho um com o outro. Agora a gente pode fazer as soldas. Eu mudei aqui, tá? Eu aumentei, estou fazendo a 170 a corrente. Pessoal, no metalom eu faço também ponteamento na mig, porque ela fica mais baixinha, por isso que eu aumentei a corrente. Você solda os cantinhos e solda também aqui. Aí pessoal, primeiro eu passei o desbaste, depois eu passei o grão 80, disco de flap. Então você faz os cantinhos aqui também, direitinho, arredonda, aqui, tá? Galera, eu estou preparando aqui um pinus agora. Isso aqui é pinus, tá? Então você vai cortar uma madeira aí, que encaixe certinho. Eu já cortei essa madeira, tá vendo? Ela encaixou aqui certinho, ó. Essa chapinha aqui é de uma polegada por um oitavo. Eu cortei ela com 8 centímetros total e fiz o corte em 45. Agora eu vou pontear ela aqui, ó, tá? Para a gente parafusar depois a madeira. Então você apoia aqui, aperta a madeira e solda os dois lados. Aí pessoal, está ponteado. Antes de soldar, confere se está faceando, tá vendo? Está faceando direitinho, tá? Agora eu posso soldar. O pinus é muito fraquinho. Eu coloquei uma travessa de apoio no meio, tá? Eu aconselho você fazer com a madeira mais forte, uma cerejeira, outra madeira. Estou fazendo assim porque não tem outra aqui, tá? Vai ficar bom. Agora aquele detalhe do meio da banqueta, Tipo um triângulo, eu tenho que preparar oito pedaços desse aqui. Estou fazendo na chapa de um oitavo, chapa de piso. Eu pensei até fazendo a 14, usando o Viga U e tal, mas eu fiquei preocupado de ficar fraco, tá pessoal? Então eu estou fazendo aqui com chapa de um oitavo, chapa de piso, tá? Essa medida desse triângulo aqui, ele tem 11,5 aqui por 12, tá? Então eu vou fazer aqui. Cortei aí oito pedaços. Vou fazer a montagem agora. Nem tirei muita rebarba não. Porque às vezes você corta no plasma, costuma dar uma rebarbinha. Limpei mais ou menos ali, porque o acabamento mesmo é depois que ela estiver soldada. Limpei mais ou menos ali, porque o acabamento mesmo é depois que ela estiver soldada. Aí pessoal, fiz todo o ponteamento, tá? Todo o ponteamento. Agora o que vai mandar, tem umas gretinhas, tá vendo? Tinha uma imperfeição na chapa aqui, mas não tem problema não. O que vai mandar agora é eu caprichar na solda e dar o acabamento. Aí pessoal, a peça tá toda soldada, tá quente pra caramba. Eu vou dar acabamento pra mostrar pra vocês. Pode fazer no eletrodo também. É porque na MIG é bem mais rápido você fazer esse enchimento aí, entendeu? Por isso que eu tô fazendo na MIG. Pessoal, tá pronta a nossa peça. Devido a eu ter usado sucata, resto de material, a chapa tava um pouco riscada, tava um pouco arranhada. Às vezes tem um lugar aqui que tá até amassado. Mas assim, eu acho que eu consegui um resultado até mais ou menos. Vou mostrar pra vocês. Por ser uma banqueta, né? Eu acho que tá legal. Aí pessoal, eu utilizei sucata. Vamos dizer assim, né? Uma nota de 0 a 10, uma nota 5. Acho que a gente merece, tá vendo? Tem lugar que ela tá meio arriscada e tal. Mas depois de pintadinha, pessoal, fica top. Aí ó. Olha que show. Ó pessoal, coloquei no cavalete, fiz esse suporte aqui, ó. Isso aqui é metalom 70-70. Deu certinho. A altura que eu fiz ele aqui do cavalete, ele tá com 20 centímetros, tá? Ele vai dar 24 centímetros aqui, ó. Vai dar 24 centímetros do pé, do final aqui, até aqui. 24. Porque eu quero que a banqueta fique com 48. Dessa forma aqui eu consigo fazer a montagem dela, pra ela ficar certinha, alinhadinha. Tá bom? É uma ideia que eu tô dando aí pra quem vai fazer, tá bom? Então, eu acertei ela primeiro ali. E agora é só esticar, ó. Olha como é que é rápido, ó. Olha, pessoal, como é que ela tá tensionada. Ó. Tá igual uma corda de violão, ó. Ó. Pessoal, a vantagem de trabalhar com a miga é essa aí, ó. Não precisa bater casca. A soldinha fica legal, hein. Eu dei uns 4 pontos aí em cada corrente, tá vendo? Em cada lado da corrente. Depois limpei com a escova de aço. As correntes aqui, eu tô cortando com 25 centímetros, tá vendo? Ó, 25 centímetros. Eu já vou mostrar pra você a posição que ela vai ficar aqui. Todos com 25 centímetros, tá? Então, olha aí, pessoal. Aí agora eu vou encaixar daqui, ó. Nessa quina aqui, ó. Encaixa. E ali eu divido meio certinho, tá? O meu aqui tá ficando mais ou menos uns 15 a 20 milímetros pra baixo aqui do meio desse desenho aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Tá vendo aí, pessoal? Tudo ponteadinho. Tá certinho. Coloquei o nível ali em cima. Tudo nivelado, tudo esquadrejado, tá vendo? Agora eu vou tirá-la dali. Vou deitar no cavalete. Vou fazer todas as soldas e já mostro pra vocês, tá? Nessa parte aqui eu caprichei também, tá? Fiz todo o retorno aqui, ó. Aí, pessoal, tá vendo aí? Tem que caprichar nessas soldas, tá vendo, ó? Tem que fazer tudo aqui, ó. Caprichar mesmo. Não pode dar só ponto não, tá? Essa travessa aqui eu voltei com ela, tá vendo, pessoal? Porque ela me atrapalhou na montagem. Quem for colocar a travessa, coloca no final. Aqui no pezinho embaixo eu coloco quatro quadradinhos de 3x3 de teflon. Isso aqui é autocolante. Vende em fita, tá vendo a fita lá, ó? Aí eu corto aqui e colo por baixo, tá? Tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Realizei as soldas com a MIG 250 DM É a multiprocessos da Smarter Ela solda eletrodo revestido também E no processo MIG MAG Além de soldar aço carbono e inox Você pode soldar alumínio também Com a MIG 250 DM Utilizei também nesse vídeo o corte plasma Evocult 40 da Smarter Você corta com ela aço inox, aço carbono, alumínio Essa máquina tem capacidade de cortar até 6mm de espessura com precisão E separa até 10mm Eu já separei peças de 12mm e 13mm com ela Espero ter te ajudado Fica com Deus Até o próximo vídeo Forte abraço galera Tchau 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 Tchau